Música No dia 30 de outubro é comemorado o dia do fisiculturismo. Aqui ao meu lado dois atletas, o Francisco e a Tatiane. Vamos falar um pouquinho dessa história pra gente, eles que são atletas que competem aí, não só aqui no estado de Minas Gerais, como também até no exterior. Primeiro eu vou conversar aqui com o Francisco. Francisco, como é que você descobriu esse esporte, como é que você entrou nisso? Sim, sim. Há vários anos eu sou fã do esporte, né? Tem alguns, talvez 15 anos que eu já gosto, já acompanho o esporte. Ele vem crescendo muito, vem me chamando muita atenção. E eu achei interessante eu tentar competir numa categoria que é um esporte que eu sempre pratiquei, de uma forma mais natural, vamos dizer assim, sem o uso de drogas. Eu queria mostrar que como eu trabalho e que era possível eu chegar a um nível de competição sem o uso de anabolizante, sem o uso de qualquer outro tipo de droga. E aí a gente embarcou nessa aí, começamos a competir. Eu competi em 2016, né? Cheguei até o brasileiro, representando a cidade de Dubai e de Minas. E consegui ótimas colocações, consegui ótimas premiações. E aí em seguida acabou ficando... Eu cheguei até longe demais, vamos dizer assim, eu cheguei muito, cheguei num patamar muito alto. E aí eu queria, talvez, tentar levar uma outra categoria para esse tipo de competição, também sem o uso de drogas. E aí eu fui, a minha namorada, a Tatiana e a minha namorada, e como eu sou personal, eu falo, não, é ela mesmo, ela vai competir agora. Existem vários tipos de categorias que dá para ser exploradas. A minha categoria, as pessoas acham que nesse esporte precisa ser muito grande. Existem vários tipos de categorias. A minha categoria se chama sênior 65 quilos, até 65 quilos. E aí eu consegui disputar sempre nessa categoria. E existe uma outra categoria feminina que se chama biquíni fitness, que é a categoria que a Tati disputa, que ela conseguiu também ótimas colocações. Também é outra mística, né? A gente sempre imagina além da pessoa ser forte, ou por exemplo, eu tenho 1,71m, e a gente está aqui no mesmo tamanho, e também que esse esporte é muito masculino. Está aqui a Tatiana do meu lado, que começou a competir esse ano, né, Tatiana? E você já conseguiu resultados expressivos, né? Como é que você entrou? Foi a influência do namorado aqui? Foi. Eu comecei a acompanhar o esporte quando a gente se conheceu, tem mais ou menos uns 6 anos. E aí eu descobri que eu também tinha essa ideia na cabeça, que para competir a gente precisava ser muito forte. E aí através dele, de mídias sociais, eu comecei a acompanhar o esporte e vi que existiam categorias que as meninas eram mais finas, mais slim mesmo. E aí eu conheci a categoria que eu compito, né? Eu achei a categoria linda e quis competir também. Aí eu estreiei esse ano, em abril, no estreantes, em Belo Horizonte. E agora tem dois meses que eu voltei da Argentina, eu consegui ir para o Sul-Americano competir. E tem mais campeonatos mundiais aí em breve, que eu vou estar competindo também. Você que está entrando no esporte agora, você percebe que ainda existe um pouco de preconceito, principalmente para a mulher? Ou não, está muito mais aberta agora? Não. O esporte está bem mais conhecido, as pessoas estão bem mais abertas a ele, mas ainda existe bastante preconceito, principalmente aos de hormônios. Porque a maioria das pessoas acham que a gente só consegue chegar em nível mundial se a gente utilizar alguma coisa. E a gente é prova de que não, que a gente consegue só com a dieta e treino mesmo. Aproveitando esse gancho aqui, eu vou perguntar para o Francisco, que também é treinador. Você já compete há mais tempo, agora a Tatina começou esse ano. Você percebe uma diferença de quando você começou a competir para agora, 2017? Sim, eu percebo. Eu acredito que o mercado do fitness ainda está em expansão, ainda está em crescimento. Talvez é o mercado que tem mais crescimento hoje, o segmento que tem mais crescimento hoje aqui no país. E eu acredito que na minha época, na época que eu competi, existiam muito poucos atletas. E ainda também usavam, os poucos atletas que tinham, ainda tinham aquele mito de usar o anabolizante para poder competir. E agora com a disseminação do esporte, acaba que o número de atletas, os adeptos, até mesmo sem o uso de anabolizante, acabou aumentando. E aí as redes sociais ajudam muito, o Instagram, o YouTube, vários meios de comunicação que estão, que existem os vloggers, que fitness, que estão trazendo à tona esse mercado fitness e está se mantendo aí um excelente negócio, até vamos dizer assim. Francisco, eu vi que você também e a Tatiane falaram muito do uso de substâncias. Hoje existe algum tipo de controle, como no caso do antidoping? Há muito tempo, até em várias Olimpíadas, a gente tinha vários problemas de casos de doping de atletas. No caso do fisiculturismo, existe um controle, existe um exame antidoping? A federação controla isso de alguma forma? Então, nos níveis nacional, não. Ainda não existe um controle antidoping, mas como a Tati, por exemplo, que competiu agora no sul-americano e ficou em terceiro da América Latina, ela foi classificada para o Mundial ano que vem. Provavelmente eles são sorteados alguns atletas que passam pelo doping. Foi até interessante você falar sobre isso, que a gente recebeu uma notificação na federação, tanto mineira quanto da federação brasileira, que a gente compete, que esse ano, ano que vem, né? Ano que vem, as Olimpíadas agora entram com duas categorias de fisiculturismo. E aí vai ser uma tentativa, né? Sempre tem esportes novos tentando entrar na Olimpíada. E vai ser uma coisa interessante de se assistir, porque a Olimpíada tem o doping muito forte em todos os atletas. Aí vai ser uma forma bem legal de trazer mais ainda o fisiculturismo para as pessoas que não precisam usar desses artifícios de hormônios sintéticos para chegar no objetivo, num alto patamar. Vamos falar de treinamento. Vou voltar aqui para a Tatiana, que começou a competir agora. É muito impressionante o treinamento deles. Assim, vocês, quando chega perto da competição, vocês mudam completamente a rotina, alimentação, treinamento, tudo. Fala um pouquinho disso para a gente. Sim. Faltando aí uns dois meses para a competição, a gente intensifica os treinos, no caso a gente treina mais de uma vez por dia para conciliar cardio e treino em horários diferentes. E lá no último mês mesmo, perto da competição, a dieta fica bem, até que desumana, porque fica bem restrita. A gente não come praticamente nada até no dia da competição. A gente faz uma hiperhidratação, a gente aumenta a quantidade de ingestão de líquidos para dar aquele choque no corpo e dar o resultado em cima do palco. Alguns esportes, os atletas próximos, por exemplo, lutadores, eles próximos à luta, eles têm que emagrecer muito para atingir o peso. Vocês também têm essa dificuldade de bater o peso? Ou vocês têm que engordar para fazer a competição? Como é que é? Não, no caso existem as categorias por peso, que no caso a dele é por peso, ele precisa bater peso, mas a minha categoria é só por altura. A gente não controla o peso, no caso a minha categoria é acima de um meia-meia. Aí a gente não tem peso. E também, falando uma curiosidade, a gente sempre que vê fotos, vê também na televisão, os atletas bem morenos e brilhando. O que é aquilo ali? É um produto especial, é um óleozinho? Conta esse segredo para a gente. É uma tinta específica, que no dia da competição a gente se pinta, para o corpo ficar moreno daquele jeito, e alguns atletas passam um óleo mesmo para dar aquele aspecto mais brilhoso, moreno e brilhoso em cima do palco. Isso ajuda a evidenciar os músculos, né? Sim, sim, a intenção da tinta é essa, é aparentar mais forte, deixar os músculos mais à mostra. Agora voltando aqui ao Francisco. Francisco, em campeonatos, como é feita a avaliação? Quais são os quesitos que a arbitragem, a banca julgadora, julga um atleta? Sim, cada categoria tem um padrão. A gente chama de padrão. Cada categoria vai ser avaliado, dependendo da categoria, algum padrão diferente do outro. Por exemplo, na minha categoria, que é o bodybuild mesmo, a gente analisa tanto a simetria muscular, ambos os lados do corpo, quanto densidade e definição muscular. No caso da Tati, é avaliado algumas outras coisas. Por exemplo, a cintura tem que estar extremamente fina, os ombros tem que estar torneados, tem um desfile que é importantíssimo na categoria dela, principalmente, que é a apresentação individual dela, que conta muito ponto. Então, depende de como ela se apresenta, como o shape está dentro do padrão, e aí sim é avaliado de acordo com cada um atleta. A pessoa que quiser se tornar um fisiculturista, o que precisa de ter? A genética tem que ajudar ou qualquer pessoa com treinamento consegue chegar? Não, qualquer pessoa com treinamento consegue chegar. Tem que ter foco, tem que persistir no treinamento, que vai chegar. Independente de quem for, vai chegar. Tatiana, fala pra gente agora quais são as suas próximas competições, como é que está o calendário aí, qual é a previsão ainda para esse ano e para o ano que vem também? Então, esse ano a gente não tem competição à vista, mas o ano que vem eu tenho duas prováveis competições, uma já em abril, a gente está se planejando ainda para ir competir, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, ótimo. Tatiana, muito obrigado. Parabéns pelo dia do fisiculturista. Francisco também, muito obrigado por essa entrevista. Parabéns também pelo dia do fisiculturista. Está aí ao lado de dois fisiculturistas que levam o nome de UBA para todo o estado, para fora do país também. Parabéns a vocês dois. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Juliano Oliveira para a TV Uai. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Juliano Oliveira para a TV Uai.